Olá pessoal, bem-vindo aqui ao canal Madara e Minato. Hoje eu estou trazendo aqui um jogo para vocês, que foi trazido pelo inscrito, não vi o nome do inscrito, tá bom? Então vamos lá, vou mostrar o jogo que ele trouxe, ele trouxe para mim esse jogo aqui e o outro que é original, esse daqui é uma cópia do outro, esse aqui é do Brasil, tá bom? O nome dele é o mesmo, só que eu não falo o nome dele, que o nome dele é inglês, eu não sei o nome dele mais ou menos, é pronunciar. É alguma coisa, Oni, Alf, Naruto, Oline, aí está escrito BR, então ele é o BR. E o jogo aqui, ele fez uma coisa da hora aqui, o mapa, o mapa que é muito da hora do Chico, que é cheio da Oni o mapa dele, tem bastante bicho diferente, monstros diferentes, tem também mais o que diferente aqui, tem vários tipos de coisa. E ele tem uma coisa que é boa, que não é que nem aquele lá, no jeito de pegar Jutsu, aqui se escreve Jutsu mesmo, tá bom? Jutsu, tem uma metade do Jutsu aqui, eu acho que é VIP, tá bom? Você já começa com três dias VIP dos personagens de diferença aqui, só o Kimimaru. Lá no começo tinha, tinha um negócio lá que era, agora que o menino, o cara estava tipo zoando, colocou os personagens lá pra lá, colocou os personagens assim. Só você vendo, não sei, e outro lá, só olhando. Esses três personagens aqui saíram, eles não estão mais lá. Você pode ver aqui, aqui os ídios de comprar cada um aqui é 10 reais, os mais baratos aqui, o mais barato de toda essa, essa, é, katana, que isso aqui parece a Izanagi, mas é a katana. E, cadê aqui, ó? Olha, tem esses negócios aqui mesmo, esses ídios aqui. O personagem, você não compra, o VIP, você compra, e pra tirar a rédea é 10 reais, tá bom? VIP e tirar a rédea é 10 reais. Agora, deu um bug aqui na internet, vocês podem ver aqui, opa, meu. Ah, mas lá, vamos mostrar só os personagens daqui, é bom, vamos mostrar o que o jogo tem de bom. Os personagens daqui são os iniciais, tá bom? Não precisa pronunciar que é o Naruto, Sasuke, Lingara, Niji. Ainda, tem a Inu, tá bom? Os personagens vão falar que todos são os iniciais. Só o Kimimaru e a Inu, que veio diferente no jogo. Vamos ver aqui, ó, pra sair da aldeia aqui, é também totalmente diferente, o jogo também é bem explorado, é bem diferente pra se explorar mesmo. Ó, eu já joguei esse jogo aqui, como eu tinha dito aí em outros vídeos, ou não, mas eu já escolhi bastante lugar nesse jogo aqui. Tinha um outro vídeo, um jogo desse aqui, que eu não fiz o vídeo, tá bom? Que era igualzinho esse aqui, e tinha mais da hora que tinha mais personagens. E esse daqui não tem muitos personagens. Esse daqui é da hora que tem, é... Como se diz agora, tem todas as sagas finais do anime, tá bom? Então, com os caras finais aqui, tem as sagas finais. Esse daqui eu não sei o que é, o que é esse aqui que eu não vi ainda, esse aqui acho que tava aqui ontem. Esse eu começo com três dias de vídeo, só que eu só aproveitei em um dia, outro dia eu tinha... Saí, tava jogando outro jogo, não joguei, não aproveitei o vídeo, tá bom? Não sei o que é aqui mais ou menos, aqui é o trailer, tá bom? O trailer aqui é diferente aqui. Você morre no level 50, tá bom? Leve 50, você já pode matar e morrer. Aqui, eu só levo 51. Eu tinha a... Você começa com... Com aquele coisa lá do Garela, o Carasso, do Garela, o Carasso, sei lá o nome. Mas começa com aquele lá... É o quê? Cacarazzo. Cacarazzo? Cacarazzo? É, o amigo meu que tá dizendo que é Cacarazzo. Cacarazzo. O nome dele é William. Vamos ver aqui. Vocês já começaram a morrer já. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Ó, aqui ó. Eu vou lugar aqui pra ocupar mesmo já. Se espanhão tem certa experiência aqui. Mas os meus atletas aqui é uma bosta. Vocês tem que treinar magia, senão vocês não treinam nada, tá? Vocês não jogam, vocês não fazem nada. Então vocês tem que treinar magia. E acho que vai ser só isso aí. Só mostrando só coisa aqui que eu não explorei. As sagas são diferentes aqui, tá bom? Não sei se dá pra virar da Kassuke, mas eu vi uma saca lá da Kassuke. Não sei se é bug. Ela tá toda azul. Não sei, mas a saca era da... E a experiência tem que chegar aqui é que nem o de um NTU Brasil, tá bom? O NTU Brasil tem uma experiência... É que nem, mas só que é um pouco melhor, tá bom? Um pouquinho melhor do que aquela lá. Então aqui você pega e leva rapidinho. Só sabe o lugar que você tá. Aqui eu tô botando um bicho de bosta aqui, ó. A experiência até sobe. A experiência até sobe. Você pode ver que a experiência sobe aqui. Aí, acho que é isso. Pessoal, eu não quero ir aqui. Você que me mara. Eu tava com um foda-se, foda-se um vídeo aqui. Eu gravei com ele. Ele era um foda-se, foda-se. Não roquei. Eu gravei com ele, só que o vídeo dele saiu zoado quando eu tava gravando com ele. Por quê? Porque tava dando a gravação saindo merda. Por causa que, tipo, falava assim, oi. Não morava, você que falava outra. Então, ficava cortando. Ó aqui, ó. Você pode ver que eu posso morrer, tá? Se eu quiser matar, eles eu mato. Mas eles vão me matar. Eu sou level 50, eles são level 300. Se eu me matar, que eu morro. Então, foi isso aí. Eu mostrei agora um pouco do jogo aqui. Um pouquinho do jogo. Se vocês quiserem jogar, vai estar link na descrição aí. Obrigado por ter esse jogo aqui, que eu queria jogar um jogo desse jeito assim. E... Falou!